Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Presta atenção como eu tô, faz um favor, eu quero gastar. Chama todas elas de amor, que hoje eu vou patrocinar. Cabelo do lado, raspado em cima, arrepiado que é pra nós xaviar. A tuagem já tá no braço, o fleque já tá lavado e a lupa manda ir buscar. Já dei um salvinho na coroa, pra ela ficar de boa, pra não se preocupar. Então, mas não fique esperando, já vai descansar no porquê, tarde eu vou chegar. Tirei a X3 da garagem, porque o QS ele é chave e o baile vai estralar. Tirei o ronetão da garagem, porque o Rui velho é chave e o baile vai estralar. Cabelo do lado, raspado em cima, arrepiado que é pra nós xaviar. A tuagem já tá no braço, o fleque já tá lavado e a lupa manda ir buscar. Já dei um salvinho na coroa, pra ela ficar de boa, pra não se preocupar. Então, mas não fique esperando, já vai descansar no porquê, tarde eu vou chegar. Cabelo do lado, raspado em cima, arrepiado que é pra nós xaviar. A tuagem já tá no braço, o fleque já tá lavado e a lupa manda ir buscar. Já dei um salvinho na coroa, pra ela ficar de boa, pra ela ficar de boa, pra ela ficar de boa. Cabelo do lado, raspado em cima, arrepiado que é pra nós xaviar. A tuagem já tá no braço, o fleque já tá lavado e a lupa manda ir buscar. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Presta atenção como eu tô, faz um favor, eu quero gastar. Chama todas elas de amor, que hoje eu vou patrocinar.